Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer uma progressiva caseira, tá gente? A progressiva caseira pra fazer baixar a raiz. Minha raiz tá super alta, tá? Eu tô com dois meses e pouquinho que eu alisei meu cabelo, então eu fiz e faço, né, geralmente essas receitinhas caseiras quando a minha raiz está super, super alta. E é uma receitinha caseira com coisinhas que você tem aí na sua casa, não se preocupe, você vai ter, tá? Tenho certeza. Então já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e vamos ver nossa, essa progressiva caseira. Bora lá, gente linda, pra essa receitinha caseira. E pra essa receitinha caseira eu vou estar usando três colheres ali, pequena, tá? De açúcar e água, tá? O que as pessoas chamam de glicerina caseira, eu chamo de água e açúcar, né? Então eu coloco água e açúcar, mas não coloque muito açúcar pra ficar caramelizado, tá? Coloque a quantidade de açúcar pra ficar meio amarelado, né? Pra ficar caramelizado não, pelo amor de Deus. Pronto, aí eu levo ao fogo e deixo mexer até ficar meio amarelado com a consistência não tão aquosa, tipo meia visguentazinha, tá? Então deixa nessa consistência. Pronto, vai ferver e logo em seguida eu vou colocar num recipiente, é, toda essa misturinha, essa misturinha e eu vou adicionar vinagre de maçã. Vou colocar ali umas cinco colheres, tá? Você coloca aí, que dê pro seu cabelo, eu coloco no olho, tá? Então eu coloquei umas cinco colheres mais ou menos e vou colocar umas três colherezinhas de vinagre de maçã, que é um ótimo acidificante. Eu amo usar vinagre de maçã e uso pra tudo. Eu gosto muito. Pronto, misturei ali, agora eu vou fazer o mingau de maisena, tá? Que é água e a farinha de maisena. Se você não tiver maisena, pode usar a farinha de tapioca. A farinha de tapioca também dá um resultado emoliente muito bom. Prontinho, fiz ali. Agora é só colocar uma máscara de sua preferência. Você tá vendo como é uma progressiva caseira muito fácil, muito... Qualquer pessoa tem esses ingredientes em casa, muito fácil de fazer, tá? E bem baratinha. Aí eu misturo tudo, faço a misturinha e aplico no meu cabelo depois de lavar ele com shampoo. E aí 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, tô aplicando como você está vendo. Tá vendo como o meu cabelo desmaiou de um jeito, de uma forma e eu fiquei enluvando ali, ó, gente. Percebam que eu enluvei, ó, por muitos minutos. É muito importante você enluvar e o cabelo ficou muito, muito, muito emoliente. Ficou muito emoliente e desmaiou o meu cabelo. Dá pra perceber aí como ele tá bem emoliente e fácil de aplicar, né? Pronto, vou deixar de ir por 30 minutinhos, coloquei a sacolinha e o resultado foi esse aí. Olha só o brilho desse cabelo e olha como ele tá grandão, gente. Eu tô muito feliz com o meu cabelo. Vou tirar as pontinhas só pra dar uma acertadinha, mas eu não quero cortar ele agora, não. Só lá pra ano que vem que eu vou tirar bastante as pontas dele. Mas agora eu tô curtindo minha fase cabelão. E esse foi o resultado da nossa progressiva caseira, gente. Meu cabelo ficou maravilhoso, desmaiadíssimo. Vocês perceberam que assim que eu apliquei, o meu cabelo ficou super desmaiado, super bonito. Eu amei essa progressiva caseira, tá? É uma das que eu mais faço quando o meu cabelo, quando a minha raiz tá alta. Então vocês também vão amar. E quem fazer e gostar, vai lá no meu Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui passando. E também aí na descrição pra vocês me seguirem e me dizer se você gostou ou não dessa progressiva caseira. E a gente já respondendo aí as perguntas que vocês vão me perguntar. Meu cabelo, ele é crespo alisado. Meu cabelo é tipo 4B, tá, gente? Vocês vão dizer, ah, mas progressiva não alisa, para de caô. Não, gente. Progressiva não. É óbvio que não alisa. Progressiva caseira não alisa. E olhe lá a progressiva normal pra alisar o meu cabelo que é crespo, tá? Ela não alisa, mas dá aquele efeito de cabelo mais emoliente. Eu espero que vocês entendam, tá? E eu uso sempre que meu cabelo tá precisando, que eu vejo que meu cabelo tá com a raiz muito alta. E que só as minhas receitinhas caseiras, a minha progressiva caseira resolve. Uso guanidina, tá? E eu tomei suplemento pro meu cabelo crescer. Eu tô tomando, já vai fazer o quê? 4 meses, eu acho. E tá no finzinho do meu tratamento de 4 meses. Eu fiz o tratamento de 4 meses. Acho que só tem o quê? Só tem aqui pra mais 2 dias. Terminei, tá, gente? Agora eu vou dar uma pausa. E daqui uns 3 meses eu volto de novo a fazer o meu tratamento de crescimento. Eu uso a Ever Capsula, que eu sempre coloco no Instagram, nunca trago pra cá. Mas eu vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram adquirir, tá, gente? Eu usei ela e o meu cabelo cresceu demais, 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 demais. Meu cabelo tá muito grande, muito grande. Eu tô besta com o meu crescimento. Eu tô muito feliz que meu cabelo tá grande, bem comprido, do jeito que eu sempre sonhei. É, vai isso. Abaixo do seio, gente, meu sonho sempre foi ter um cabelo grande. E agora tá se realizando, gente. Eu tô muito feliz. E tudo é cuidado. Não é só você chegar e tomar isso aqui não e achar que vai fazer milagre. Você tem que tomar, faz sim crescer o cabelo, mas você tem que cuidar do seu cabelo. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó, clica no curtir, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum videozinho aqui do canal sobre cabelo. Eu vou trazer muitos vídeos sobre cabelo. Vou tentar toda quarta-feira tá trazendo um videozinho de cabelo. Nem que atrase, mas toda quarta-feira eu vou tá trazendo um videozinho de cabelo aqui pra você. Então é isso. Tchau, até o próximo vídeo.